Olá, meus amores! Tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje. É uma aula sobre o folclore, porque nós estamos no mês de agosto e o folclore é comemorado no dia 22. Então, a gente vai falar sobre alguns seres do folclore que eu acho que vocês conhecem. Você conhece, Celina? Sim. Então, vamos lá. Sentem-se confortavelmente. Dá uma espreguiçada. Olha lá para as mãos. Desce. Segura o joelho e olha lá para trás. Troca de lado. Estica as mãos lá na frente. Volta. Muito bem. Então, a gente vai começar falando de um dos seres do folclore, que é um menino, ele é protetor da floresta. E ele, ele anda com os pés virados para trás, para não deixar, para disfarçar as pegadas. Você sabe qual é esse, Celina? Eu acho que é o curupira. É o curupira. O curupira tem os pezinhos virados para trás. Então, a gente vai fazer um exercício aqui com os pés e a gente vai girar os pés. Deixa a perninha esticada lá na frente, um pouquinho aberta. Pode apoiar lá atrás. E aí, a gente vai bater os pés, para dentro e para fora. Agora, solta os pezinhos. É um aquecimento do curupira esse. Muito bem. Para devagar. Agora, a gente vai fazer um alongamento do saci. O saci é muito famoso. Dizem que ele dá uns rodopios assim e aparece para fazer brincadeiras com as pessoas na floresta. Ele é muito famoso por ser sapequinho. Ele é sapeca. E ele tem uma perna só. Então, a gente vai fazer um alongamento de uma perna de cada vez. Ok? Então, vamos lá. A gente vai deitar de lado. Pode deitar aqui na frente, C. Apoia aqui no cotovelo. Isso. Apoia a cabeça. E vai levantar um pé lá em cima. Segura lá no pé. E estica. Puxa o máximo que conseguir. Ok. Volta. E agora, a gente vai fazer para o outro lado. Porque o saci tem uma perna, mas a gente tem que fazer com as duas. Se não, já vai ficar claro. Então, vamos lá. Agora, deita para o outro lado. Isso. Levanta a perna lá em cima. E alonga. Puxa bastante. Volta. Pode sentar. E aí, lá na floresta, também tem um ser que é um pouco assustador. É. Ela tem uma cara meio de jacaré. Você sabe quem é, Celina? Eu acho que eu sei. Quem é? Eu acho que é a Cuca. A Cuca. Alguém tem medo da Cuca? Eu tenho. Você tem? Mas tem um segredo. Quando a gente tem medo da Cuca, é só fazer uma postura de yoga que ela vai embora. A gente senta aqui nos calcanhares, senta em cima do pé. E vai esconder a cabeça. Pode pôr a mão assim. Esconde a cabeça. Será que a Cuca já foi embora? Eu acho que já, hein? Vamos ver. Dá uma espiada. A Cuca foi embora. Ainda bem, né? E aí, continuando no nosso passeio pelo folclore, a gente encontra uma cobra. Só que não é uma cobra comum. Você está vendo, Celina, a cobra? Sim, ela está pegando fogo. Uma cobra pegando fogo. Ela se chama Boitatá. Vocês já ouviram falar do Boitatá? Ele também protege a floresta. Também protege a floresta e os bichinhos dela, né? Então, vamos lá. Vocês lembram como é que faz a cobra? Só que essa é uma cobra de fogo. Ela é bem diferente, né? Então, vamos lá, Celina? Você faz para cá e eu faço para cá. Tá bom? Ó, vamos lá. Deita de bruxos. Coloca as mãos embaixo dos ombros. E levanta. Aí. Se conseguir, olha lá para cima. E se tiver fácil, pode tentar colocar o pé da cobra lá na cabeça. Levanta o pé. Volta devagar. Isso. Aí, lá na floresta, o Boitatá protege a floresta e também tem um rio. Nesse rio, existe uma... Sereia. Uma sereia. Qual que é o nome dela? Iara. Iara sereia. Ela fica lá no rio, sentadinha numa pedra. E ela canta e encanta as pessoas que passam por lá. Então, como é que ela fica sentadinha? Vamos fazer, ó? É. A gente vai colocar uma perna dobrada e a outra vai esticar lá atrás como se fosse a cauda da sereia. Tenta apoiar as mãos assim em cima do joelho. Se tiver difícil, pode apoiar no chão. E se tiver muito fácil, pode tentar juntar as mãozinhas aqui na frente. Isso é mais difícil. Muito bem. Agora, a gente vai fazer com a outra perna. Então, vamos lá. Vira para o outro lado, né? Dobra uma perninha, estica a perna de trás. E se tiver fácil, junta as mãozinhas lá na frente. Volta devagar. Ainda no rio, existe uma outra lenda do folclore, que é a lenda da Vitória Régia. É uma flor muito bonita, que ela fica numa folha enorme, assim, bem verdinha. Os sapos gostam de ficar em cima, né? Essa história da Vitória Régia, dizem que era uma índia, que ela era apaixonada pela lua. E ela gostava tanto da lua, que um dia ela viu o reflexo dela lá na água do rio. E ela achou que estava pertinho, só que era a lua refletida lá no céu. Aí, o que a índiazinha fez? Mergulhou no rio para tentar pegar a lua. Só que ela nunca mais foi vista, ela desapareceu no rio. E no lugar onde ela mergulhou, nasceu a Vitória Régia. Que é essa flor muito bonita. E cheirosa. E cheirosa. Hum, será? Ela parece um pouco a nossa flor de lótus do yoga. Então, a gente vai fazer, em homenagem à Vitória Régia, a postura do lótus, tá? Então, a gente vai tentar colocar os pés cruzados por cima das pernas, ó. Coloca um aqui, depois tenta puxar o outro para cá. E aí, fácil? Sim. Sim? Legal. E agora a gente vai fazer a nossa florzinha. Segura a sua florzinha. Que cor que a sua Vitória Régia, Celina? A minha é azul. Azul. A minha é amarela. Então, vamos cheirar a florzinha. Fecha os olhinhos. Respira devagar. Sente o perfume da sua florzinha. Tá perfumada? Tá. Muito bem. Junta as mãozinhas na frente do peito. E agora a gente se despede. Namastê. Tudo de bom para você. Tudo de bom para mim. Tudo de bom para todos nós. Um abraço. Obrigado.